Na aula de hoje eu vou ensinar pra vocês quatro palavrinhas que você pode estar pronunciando de forma errada. E ó, preste atenção que embaixo da palavrinha eu vou colocar a forma como nós brasileiros podemos fazer para pronunciá-las melhor. Primeira é a palavrinha recipe. Essa aqui ó, recipe, tá? Que significa a receita. Recipe, tá bom? A segunda é a palavrinha chaos. Essa daqui ó, chaos. Isso aqui é um caos. Pra nós, em português, né? Significa caos. Dá uma olhadinha aqui embaixo, ó, chaos. A terceira, essa daqui, eu confesso que eu aprendi somente lá nos Estados Unidos. Que é a palavrinha cue. Olha que legal. Cue é a fila. É aquela fila que você faz no banco. Aquela fila que você faz pra entrar em algum lugar. The cue. Cue. E por último, essa palavrinha aqui que é o terror de todo mundo que vai falar a palavrinha joia ou a joalheria, as joias. Que é essa aqui ó, jewelry. Separa em dois sons. O jewelry. E junta. Jewelry. Jewelry. Beleza? Não deixa de me seguir aqui pra mais aulas como essa. E muito mais. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.